E o Viver Mais está de volta, seguindo aqui com a nossa conversa na casa do advogado, poeta, escritor. Então, Portela, aqui no programa a gente tem a participação no quadro Vida e Sexualidade da psicóloga Josi Mota. E Josi, hoje a pergunta veio aqui pelo meu Instagram. Uma pessoa diz o seguinte, até depois eu quero a sua opinião. Ela diz que tem um relacionamento, mas ganhou peso e acha que isso pode prejudicar o relacionamento. Deixa eu ouvir aqui a opinião da Josi, depois você dá a sua. Bom, é uma pergunta que eu acho que não é incomum, essa que você está fazendo. E eu queria, antes de mais nada, dizer que, de maneira geral, os meninos, eles não prestam atenção nesses detalhes. O que me admira pensar dessa relação é que, assim, essa insegurança que você está tendo a respeito de será que ele ainda tem algum desejo por você, sabe que isso não está sendo demonstrado? Tem que observar isso. E algo que me chama mais atenção ainda é o fato de como é que está essa comunicação nessa relação. De repente, conversa com o teu parceiro, procura entender exatamente de que maneira que está sendo bom ou não. Até que ponto essa baixa autoestima, é até confuso dizer isso, mas essa baixa autoestima não está a gente interferindo na vida como um todo. E não só na cama. Para, pensa, reflita, mas não deixa também fritar demais, porque senão você não vai fazer nada na vida. Olha, se joga, né? E pela minha experiência de consultório, eu nunca vi nenhum homem se queixar de estria, de barriguinha, de algum pezinho a mais ou coisa do gênero, tá? Então, não precisa ficar com medo. Com certeza, melhorem esse afeto e vão ficar juntos numa boa. E, gente, sempre usem camisinha. Proteção é importante para todos. Então, Carneiro Portela, você viu aí a opinião da sexóloga, da psicóloga, dizendo que homem não repara essas coisas. Se está gordinha, se tem estria, celulite, tem fundamento? A sexóloga tem razão? E quanto à questão de ganhar peso e ficar gordinha, cheia de celulite, cheia de... Não, isso aí não é problema. Vocês não reparam? De jeito nenhum, porque o que é importante é o aspecto sentimental, espiritual, é o que vale na pessoa, né? Olha aí, então... A riqueza espiritual. Pois é, a Josi, a nossa sexóloga e psicóloga, realmente disse o que os homens pensam. O homem não liga para essas coisas. Então, se você tem dúvida, manda aí para a Josi responder. Vamos retomar aqui a nossa conversa. O programa já está quase na reta final. Então, Portela, além desse sonho de voltar para o rádio e para a TV, você tem outros sonhos? Com três filhos, o que você se imagina para o futuro? Eu me imagino sendo um cristão melhor. Você é um homem de fé, de muita fé? Totalmente. Acredita em quê? Em quê, basicamente? Em Deus e na espiritualidade, em tudo que é bom da espiritualidade. Mas você tem uma religião, assim, definida? Sou católico, sou católico. E isso, para mim, me fortalece. A fé ajuda, realmente? Total. A fé, sem a fé, eu jamais viveria. Que interessante isso. Agora, voltando à questão da passagem do tempo. Portela, você acha que muita gente não gosta nem da palavra velhice? Acha que não é bom falar e tudo. Mas a gente tem que falar. O Brasil está envelhecendo. Nós estamos envelhecendo. Você acha que nós estamos preparados para envelhecer o Brasil, o Ceará, principalmente? Não, não está preparado. Ninguém está preparado para envelhecer. Mas acontece que é uma realidade que a gente tem que observar e a gente tem que aceitar. Você tira proveito da passagem do tempo? O que é que o tempo mais é interessante? A experiência, né? A experiência. Mesmo apesar dos problemas de saúde, mas é possível potencializar coisas positivas com a passagem do tempo? É. Se você pensar bem, a velhice tem muita vantagem, né? Cita aí alguma para o pessoal se animar. A vantagem da velhice é que a sua experiência, ela é um bem irreparável. Ninguém tira, né? Ninguém tira, não é ninguém. A experiência do velho é uma coisa fantástica. Essa é a opinião de Carneiro Portela, que agora dia 15 de julho, você é canceriano, né? Vai completar 69 anos e eu tenho um presente para você. Eu não. Pedro Lima, presidente do grupo Três Corações, do Café Santa Clara, mandou um presente para você. Que, aliás, você conhece os meninos, né? Olha, o Ian Dóvis, você acabou de acelerar o meu coração falando no pessoal do Santa Clara. Aliás, eu comecei no rádio, na televisão, anunciando Santa Clara. É o café que todo mundo quer. Foi assim? Olha, eu conheci lá o menino Tudim, o filho do patriarca, né? Seu Manuel, eu acho. Não estou recordando agora o nome da negada, mas olha... O Pedro, o Paulo... O Paulinho. Umas pessoas fantásticas. É tanto que eles pegaram o grupo Santa Clara e eles eram crianças, né? Ficaram lá crianças. Começaram a dirigir o Santa Clara e o Santa Clara cresceu vertiginosamente. Eu tenho uma gratidão muito grande para o pessoal do Santa Clara. Agora, você, antes de eu entregar o seu presente, que o Pedro Lima, do grupo Três Corações, Café Santa Clara, mandou por conta do seu aniversário, você é daqueles que resistem à tecnologia? Você está nas redes sociais ou você não interage? Não, eu não estou em rede social nenhuma. Por quê? Você acha que não vale, não é legal? É, não. Não é legal a rede social? É, não. Eu acho assim, sabe? Eu sou... Eu sou do passado. E me contento com as informações de ontem. Essa questão de WhatsApp, não sei o quê, blá, 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 blá. Isso aí não é... Instagram, Facebook... É mais uma coisa para eu me preocupar. Ahn... É mais um negócio assim para eu ficar conferindo quem ligou, quem não ligou. Olha, eu olho para uma pessoa, eu sinto tanto a pena do cabapé, com nociência. Pegando aqui o telefone, tá, 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 procurando, ligou, quem não ligou. Então, principalmente a amor, sim, atrás de... não. Dá para viver sem essa tecnologia? Dá, sim. Dá para viver? Aliás, eu tenho um celular, mas um básico, só para receber ligação e fazer ligação. E olha lá, no dia que eu me zangar, eu... Desliga, não quer nem saber. Não quer, não. Bom, Pavela, infelizmente eu ainda não cheguei nesse estágio, a gente precisa estar nas redes sociais. O meu programa, nosso programa, o Viver Mais está, você já se inscreveu no nosso canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes, siga a gente no Instagram, no Facebook. Felizmente ou infelizmente, a gente precisa hoje estar antenada. Se você voltar para a TV, você vai ver a importância disso, viu? Deixa eu entregar, então, aqui o seu presente do aniversário. Olha aí, você que gosta de um cafezinho no coador, agora vai tomar aqui na máquina dando... Ah, Maria, que bom, rapaz. Eu quero é que você me corri de novo para eu ganhar outro presente desse. Eu quero realmente voltar para aprender mais com você. Ianzinha, se nosso senhor quiser me dar riqueza e argonia, as despôs que ele me desse, uma troca nós fazia. Eu dava todo o dinheiro somente para dar um cheiro no cagote da Maria. Eu falo com toda a franqueza, para que dinheiro eu queria. De que ralho eu ter riqueza e viver sem alegria, eu trocava meus tesouros pelas franquecerias de ouro dos cabelos da Maria. Mas troca só tem valor enquanto a gente não esfria. Arriso, nosso senhor, nem demore muito os dias. Aproveite enquanto eu posso, se quiser fechar o negócio, manda dizer para o Maria. Esse é Carneiro Portela. Desse clima de muita poesia, a gente termina o programa de hoje. Foi uma alegria, viu? Conversar, estar aqui na sua casa. Muito obrigada. Muito obrigado por tudo, minha neguinha. Um abraço para o pessoal do Santa Clara, um abraço para a direção da TV C, que mantém um programa desse nível. Aliás, eu sou um fã seu, doido, doido mesmo por você. Eu assisto seu programa religiosamente. Valeu. Valeu. O Viver Mais termina aqui. Até o nosso próximo encontro, combinado? Apoio Cultural Chegou Reserva da Família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em Movimento. Apoio Cultural Chegou Reserva da Família. Apoio Cultural Apoio Cultural Apoio Cultural Apoio Cultural Obrigado.